Tudo que eu quero Quando fico longe de você Fico triste, tudo é solidão Mas quando eu te vejo Alegra o coração Alegra o coração Mamamobozão Te quero de montão Mamamobozinho Te quero só pra mim Eu vou te fazer feliz Quero te dar muito amor Vou deslizar no seu corpo Te amar feito um louco Quero você pra mim Eu vou te fazer feliz Quero te dar muito amor Vou deslizar no seu corpo Vou te amar feito um louco Quero você pra mim Tudo que eu quero É ficar perto de você Te dar milhões de beijos Te dar amor Te dar prazer Quando fico longe de você Eu fico triste, tudo é solidão Mas quando eu te vejo Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Alegra o coração Feito louco, quero você pra mim Eu vou te fazer feliz Quero te dar muito amor Deslizar no teu corpo, te amar Feito louco, quero você pra mim Momomozinho Momomozinho